Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos falar sobre aplicações simétricas, vamos entender como aplicar a simetria aos nossos objetos 3D. E antes de começar o tutorial, gostaria de mostrar para vocês aqui algumas comparações, alguns exemplos práticos da aplicação da simetria. Então eu abri o navegador e fiz uma pesquisa rápida aqui para desenho simétrico, nós vamos perceber aqui vários objetos, vários desenhos que possuem a simetria. A simetria basicamente é esse recorte no meio do meu objeto, do meu modelo, seja o que for, e esse recorte central vai ter uma proporção inversa, ou seja, vai ser um objeto inversamente proporcional. Aqui por exemplo, nesse caso do barquinho de papel, eu tenho um lado aqui escuro, uma linha escura, e do outro lado, ou seja, inversamente proporcional a essa linha escura, eu tenho essas linhas vermelhas, que formam a parte simétrica do meu barquinho. O mesmo se aplica a essa borboleta, até logo aqui abaixo nós já temos um exemplo, onde nós temos uma linha cortando ao meio essas asas da borboleta, e em quase tudo que nós vemos, a simetria está aplicada, seja num rosto humano, seja num veículo, enfim, temos vários objetos onde a simetria se aplica perfeitamente. Aqui dentro do 3D, eu vou mostrar alguns exemplos da simetria, mas o que nós vamos focar hoje é a ferramenta, ou seja, o modificador Symmetry. Então aqui por exemplo, nós podemos criar um objeto de exemplo, nós temos aqui Standard Primitives, vamos criar aqui uma T-Pot, que é um dos modelos mais comuns aí, que nós já conhecemos, a chaleira. Vou apertar o botão J e o F4 para visualizar o wireframe, e vamos começar aqui a entender um pouquinho sobre a simetria. Bem, a simetria, ela sempre vai respeitar o ponto central do meu objeto. Dentro do 3D, nós chamamos o ponto central de ponto pivô, o ponto onde se encontra o eixo X, Y e Z. Então se eu apertar o botão W aqui, nós vamos ver que nós temos três eixos aqui no nosso modelo, o eixo vermelho, o eixo verde e o eixo azul, que são os três eixos que nós acabamos de citar. E eles se encontram bem aqui nesse pontinho, que é onde eu posso girar o meu objeto, eu posso escalar o meu objeto, ou eu posso rotacionar o meu objeto. Então temos aqui, tanto mover, rotacionar e escalar o nosso objeto, através do ponto pivô, o ponto inicial. Esse ponto pivô, ele pode ser aqui padrão, no nosso caso, nós criamos o objeto, ele já veio aqui, já definido nesse local, nessa base aqui central do meu objeto, ou eu posso mover esse ponto pivô para um local desejado. Então aqui neste caso, nós vamos vir aqui no nosso painel hierarquia. Dentro do painel hierarquia, nós temos a opção Effect Pivô Only, e eu vou centralizar esse pivô aqui, perto desse local aqui do suporte dessa chaleira. Então eu coloquei o ponto pivô aqui, observem que agora saindo da edição do nosso ponto pivô, eu consigo rotacionar o meu objeto através desse ponto central, ou seja, o ponto se localiza agora em outro local do meu objeto. Aqui nós temos a opção também de centralizar o pivô, o alinhamento em relação ao objeto, alinhamento em relação ao centro do objeto, ao alinhamento do objeto, ou ao nosso espaço global. Então temos aqui três tipos de alinhamentos, e temos a opção de Reset Pivô, que vai resetar o pivô para o ponto inicial, onde o objeto foi criado com o seu pivô. Então já temos esse conceito básico de pivô, de rotação, vamos à simetria. Se eu vier aqui no meu painel Modify, Modify List, e ativar o meu modificador Symmetry, que está quase aqui no final da nossa lista, aqui nas letras S, aplicamos a simetria à nossa chaleira, e observamos que agora ela possui dois lados, dois lados inversamente proporcionais. O lado da esquerda é inversamente proporcional ao lado da direita. Se eu aplicar aqui o Flip, ele vai inverter. Notem que dentro do meu objeto nós temos esse quadrado laranja aqui, que representa a simetria. Nesse quadrado laranja nós temos uma seta para a direita, uma seta para a esquerda, em relação à direção X, que é esse traço vermelho aqui. Se eu marcar aqui o nosso espelhamento axis, ou seja, a direção do nosso espelhamento em relação ao eixo Y, ele vai mudar de lado. Visualizando o nosso objeto, o F3, vocês vão notar que aparentemente não ocorreu nada. Mas sim, nós temos uma simetria agora aplicada nesta visão da esquerda para a direita. Isso não dá para ver perfeitamente, mas daqui a pouco nós vamos entender melhor. E a última posição aqui é a posição Z. Então a posição Z, obviamente, é de cima para baixo. Então nós vamos marcar aqui o Flip novamente e observe que o nosso modelo foi criado em uma simetria em relação à direção Z. Essa simetria pode ser alterada tanto através do ponto pivô, quando eu vou mover aqui, por exemplo, o ponto pivô para a direita. Vou deixar aqui a direita do meu objeto. Observem que agora ele gira nesse ponto. Vou aplicar a simetria mais uma vez. Vamos lá em Symmetry e observem que a simetria em relação ao eixo Y, ela vai ocorrer de uma forma diferente. Vamos dar um Flip e ele vai criar aqui uma espécie de tipote cianês. Vai ligar aqui os dois objetos através de uma solda. Se eu selecionar aqui no meu Symmetry, na ferramenta Symmetry, a opção Mirror, o espelhamento dessa simetria, e mover tanto para a direita quanto para a esquerda em relação à minha visão, no caso aqui o eixo Y, vocês vão notar que o nosso objeto ou ele se separa ou ele funde. Nós temos aqui uma fusão entre os dois objetos, uma espécie de solda também. Então essa solda é uma característica muito interessante da simetria. Além dessa simetria aqui, eu posso aplicar outras simetrias sobre o meu objeto. Por exemplo, eu vou vir aqui no meu painel mais uma vez, vou aplicar uma nova simetria. Essa nova simetria foi aplicada em relação ao eixo X, vou aplicar aqui no eixo Y. Notem que essa simetria vai reagir de forma diferente, vai criar a simetria dos dois objetos. E aqui eu posso voltar a aplicar essa simetria. Então vamos aplicar mais uma simetria, porém agora em outro eixo. Então vou colocar aqui o eixo Z. E os nossos objetos vão se deformando de acordo com a simetria e o espelhamento central dessa simetria. Um outro recurso para poder aplicar a simetria com certa precisão é através da seleção do subobjeto. Então por exemplo, se eu tenho aqui um box, vamos colocar esse box aqui. Vou mover o ponto pivô desse box para qualquer local. Então vamos mover esse ponto mais ou menos para aqui. Vocês vão notar que ele já não se encontra mais no eixo central do meu box. E agora eu vou aplicar aqui a simetria. Vamos lá em Modify List, Symmetry. E observem que a simetria em relação ao eixo Y, ela ocorreu. Então vamos dar um flip agora em relação ao eixo Y. E a simetria do meu objeto ocorreu perfeitamente. Só que eu não queria fazer a simetria a partir do meu ponto pivô. O ponto pivô é o eixo que nós temos aqui, bem no centro dessas setas aqui. Então agora eu não queria aplicar a simetria em relação a esse eixo. Mas eu queria aplicar em relação a essa borda desse objeto aqui, essa quina. Então eu vou converter o meu objeto como Edit Poly. Dei aqui um Delete para deletar o nosso modificador. Vou converter o meu objeto como editável. Seleciono essa linha, essa edge aqui do nosso objeto. E agora aplico o modificador Symmetry. Então vamos lá em Symmetry. Observem que agora, em relação ao eixo Y, nós vamos receber a simetria de acordo com a nossa seleção. Ou seja, ela vai considerar agora não o ponto pivô do meu objeto. Vocês recordam que está logo abaixo. Mas sim a seleção do nosso subobjeto Edge. O mesmo se aplica aqui com o Vertex. Se eu selecionar o meu subobjeto Vertex e aplicar uma nova simetria sobre esse objeto, a simetria será aplicada em relação a esse ponto que nós temos aqui. Se eu vier aqui no meu espelhamento, ele vai considerar esse ponto selecionável aqui. Então vejam que aqui nós temos a seleção da simetria ocorrendo em várias direções diferentes. E o meu objeto sofre aqui uma espécie de fusão. Vejam aí que já se deformou totalmente. Agora, a simetria é muito utilizada, por exemplo, para criar também estruturas dentro do 3D. Então aqui um exemplo bem clássico. Vou criar aqui uma espécie de um bastão. Um box simples. A esse box eu vou aplicar aqui o modificador Symmetry uma vez. E esse modificador Symmetry, vamos arrastar aqui para o lado para que vocês possam ver. Ele já criou a minha simetria em relação ao eixo Y, esse eixo verde. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Agora eu vou girar esse espelhamento. Vamos girar aqui 45 graus. Para que eu possa girar 45 graus exatos, vou marcar a opção Snap Angle para girar de 5 em 5 graus. Nós podemos perceber aqui que o ângulo está definido de 5 em 5 graus. Habilitei a ferramenta, vou girar aqui 45 graus. Giramos 45 graus de acordo com o painel aqui, o painel de Y. E agora eu vou reposicionar esse objeto. Vamos reposicioná-lo aqui em relação ao espelhamento. Vou mover um pouco para cima. E vejam que ele vai criar aqui uma quina perfeita. Mais uma vez, vou aplicar um novo modificador. O modificador Symmetry. A esse novo modificador Symmetry, vou mover aqui o espelhamento. Vamos mover aqui, por exemplo, para a direita. E vou deixar aqui essa estrutura. Temos aqui o formato de uma letra U, por exemplo. Agora eu vou aplicar um novo Symmetry. Vamos lá em Symmetry mais uma vez. Aplicamos aqui em relação ao eixo Z e vou mover para cima agora. Então vamos mover para cima, vou dar um flip. E criamos aqui a nossa primeira estrutura. Mais uma vez, repetidamente, vou criar uma simetria. Então vamos lá em Symmetry. Só que agora eu vou girar esse objeto. Primeiramente, vou dar um flip. Vou girar esse objeto 45 graus também. Vejam que lá embaixo no painel ele mostra 45. E fechamos aqui uma primeira estrutura. Mais uma vez a ferramenta Symmetry. E nós vamos perceber que esse efeito vai sendo distribuído em todo o nosso objeto. Nós partimos de um objeto relativamente simples, que era um bastão, um box simples. E agora, através de várias simetrias, nós estamos observando que através do nosso painel, nós vamos ver que nós vamos criar vários objetos diferentes. Então vamos mover aqui, vamos dar um flip. E observe que a nossa simetria está criada. A simetria, como nós vimos nos outros objetos, ela se aplica não somente a ângulos corretos, a ângulos retos. Ela se aplica em ângulos diversos. Então eu posso, por exemplo, pegar essa simetria aqui e girar um pouco. Pegar essa outra simetria aqui e girar. E eu vou criar aqui um objeto bem randômico, bem surreal. Vamos ver aqui como que isso vai terminar. Vou girando aqui os meus objetos. Vou criando alguns formatos aqui. Vejam que ele cria aqui bem distribuídas essas formas. E até chegar ao meu resultado final aqui. Observe que a partir de um simples box, nós criamos um objeto relativamente complexo, que não daria para fazer manualmente. A maior dificuldade de se utilizar a simetria é justamente isso. É poder enxergar através da simetria como o seu objeto será formado, como a sua estrutura, como o seu modelo será formado. Se eu vier apagando aqui todas essas simetrias, nós vamos perceber que ela nada mais é do que um objeto simples. Ela parte de um objeto muito simples, um objeto muito comum. Nós temos aqui a aplicação da simetria neste caso. Temos aqui um objeto bem estranho que foi criado através da ferramenta simetria. A simetria, obviamente, precisa de um estudo para que você possa desenvolver outros modelos, peças decorativas. Você pode criar qualquer objeto que você queira. Basta enxergar a simetria neste objeto que você deseja modelar. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Logo logo nós vamos trazer novos assuntos muito importantes para a modelagem de objetos e que vão tratar da mesma forma, de uma forma sucinta, direta, como utilizar alguns recursos importantes do 3D Max. Eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. Legenda Adriana Zanotto